O julgamento foi marcado para sexta-feira. O Departamento de Competições da CBF é citado como recorrido a quem se recorre de uma decisão na pauta do STJD. Olha, então o Corinthians, segundo o Júlio Avelar, diretor do Departamento de Competições da CBF, ele é o interessado em defender a permanência da data. E as datas bases foram divulgadas no dia 5 de janeiro. O motivo é perder a atleta por data FIFA. Eles entendem que não é motivo para mudar o dia de jogo. Eles estão tentando mudar. Então, 20 de outubro, 16 horas, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena. O jogo vai ser realizado em 20 de outubro, num domingo. E eles querem mudar. O STJD, sexta-feira, vai julgar. Eu acredito que julgue pela moralidade, não pela imoralidade. Porque, sacanear quem contrata jogador caro, quem tem jogador de seleção, e aí você pega e coloca a data que você quer para aquele time jogar desfalcado. Não, você tem que fazer uma data onde todo mundo possa jogar completo. Só que o Corinthians e o Vasco querem jogar contra times desfalcados. Covardes. Covardes. Olha só. O Gabigol, se ele for renovado, ele terá o segundo maior salário do Brasil em renovação com o Flamengo. Cara, ele vai ter o segundo maior salário do Brasil. Por isso também que muita gente fica revoltada. Eu entendo que o salário do Gabigol vai ser muito alto. Muito alto. Mas a verdade é que o Flamengo... Pô, o pessoal falando que é inadmissível. Cara, o salário vai ser muito alto. Ele vai ter 50% de aumento. Vai ser o segundo maior do Brasil. Mas reduz. Vai ser um ano apenas de contrato. Ao invés dos quatro anos mais que ele queria. Quatro anos seria loucura. Ele queria o aumento. Quatro anos de contrato. Luvas, Flamengo recomprando. Agora não. O Flamengo fala. Não, não vou recomprar. Vou te dar 50% de aumento um ano de contrato. Eu acho que em todo o universo, nessa questão da renovação do Gabigol, a melhor situação é essa. Esse contrato que está na mesa ali. Um aninho. Um aninho. E o pessoal falando que árbitro ganha pouco. Por isso que esse é o problema. Ganha 7 mil. O cara oferece 50% e ele vai manipular o jogo. 50% é muito para um jogador... Cara, eu acho também que o salário do Gabigol aumentar. É errado, mas a proposta já está na mesa. É um ano ao invés dos quatro que ele queria. Olha, o Denilson questionou a atitude da diretoria do Flamengo. Cara, nessa daí, eu vou dar razão pela questão do valor do salário. Não pelo tempo de contrato. Um ano eu acho justo. Mas o valor realmente é fora do comum. Olha só o que o Denilson Show falou. Quando o Felipe Luiz assumiu, antes da apresentação oficial, todo mundo falava em ser um treinador interino. Que o Flamengo buscava um novo profissional. Aí depois que o Marcos Braz disse que seria até o fim de 2025. Aí a gente falou que ele poderia recuperar o Gabigol. E é o que está acontecendo. Ótimo. Beleza. Aí ele vem com a crítica. Para mim, nenhum clube pode renovar contrato por gratidão. Você concorda com o Denilson? Quem concorda com o Denilson aí? Ele está falando que nenhum clube pode renovar contrato por gratidão. O Real Madrid fez isso. O Barcelona. Muitos clubes fizeram isso. Não vamos renovar. Acabou o teu tempo. Com jogadores galácticos. Com jogadores galácticos. Independente de quem seja o jogador e o que ele fez pelo clube. Eu acho que é um erro renovar com o jogador por gratidão. Ele precisa performar. Me parece que o problema é o tempo de contrato e a questão financeira. Se chegar num denominador comum, não tem por que o Gabigol não ficar. Mas ele deixa claro. Não pode renovar contrato por gratidão. Torcedor mandando aqui. Fica, Gabigol. Pede fair play aí, Urubuzá. Ah, tá bom, irmão. Valeu. Fala o que você quiser. Falar até papagaio fala. É antes vindo aí falar do fair play também no Flamengo. Mas tá tranquilo. Ele fala o seguinte, ó. Tá? O... Na verdade o Braz, né? O Denilson falou do Braz. O Braz falou o seguinte. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar. Porque ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo não comunicou oficialmente que não quer. Também deixa uma brecha pra analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Casal tá brigado. Mas ninguém quer se separar. Ninguém tem coragem de se separar. É isso que tá havendo, tá? Então, o Denilson criticou. O Braz já deixou claro que o Flamengo ainda quer a renovação do Gabigol. Como é que é? Chora... Vou ler aqui. Vou ler aqui. Pera aí. Cadê? Rapaz. É... Tá difícil. O pessoal falou. Chora antes de rebaixado, né? Fica, Gabigol. Pro cara que tá falando. Fica, Gabigol. Chora antes de rebaixado. Os caras tão desesperados, irmão. A verdade é essa, né? Denilson tá certo. Denilson tá... Fala... Pede... Ah, cara. A questão é, né? Pergunta pro Denilson também se ele não queria aumento no tempo dele, né? Mas tudo bem. Ele tá certo nessa questão aí de não renovar jogador por gratidão. Isso ele tá certo. Temos que ser justos, né? A gente falou agora de STJD. E o árbitro que prejudicou o Flamengo contra o Bragantino foi suspenso, cara. Vocês lembram daquele jogo que o Flamengo foi operado contra o Bragantino? Quem lembra aí, né? O juiz foi suspenso por cerca de 15 dias por errar na partida entre Fluminense e São Paulo. É o mesmo que operou o Flamengo, tá? Aquele Paulo César Zanovelli. Quem lembra dele? O jogo Flamengo e Bragantino, né? Aquele jogo em Bragança Paulista, tá? Ele foi punido por conta da partida Fluminense-São Paulo, né? Assim, a quinta comissão disciplinada do STJD o julgou e o considerou culpado de forma unânime. O juiz havia sido denunciado por deixar de observar as regras do esporte. Então, não foi punido por operar o Flamengo, mas foi punido por cometer erro em Fluminense e São Paulo, tá? A justiça tarda, mas não falha. Mas, infelizmente, quando é o Flamengo, ninguém faz nada, né? Essa é a realidade, né? Papa, você se considera a Gabizete? Não. Me considero Flamengo. E eu acho que o casamento Flamengo e Gabigol, eu achei que tinha acabado, que não tinha mais jeito. E eu acho que ainda tem salvação com o Felipe Luiz. E agora eu acho que é possível. E eu quero que o Gabigol e o Flamengo sejam felizes. Eu, como flamenguista, eu quero o Flamengo feliz. E se o Gabigol for recuperado até o final do ano, renova. Não agora, espera o final do ano, faz uma avaliação. Melhorou? Você renova por mais um. Já tá na mesa, não tem como abaixar o que for oferecido, mas é isso. E não sou Gabizete, eu sou Flamengo, irmão. É diferente. Eu sou Flamengo. O problema é que as pessoas agora gostam de estereotipar tudo, né? Qual o zagueiro que pode estar de saída? Vou falar sobre isso agora, já que você perguntou. A gente tá falando de três jogadores que não jogam mais pelo Flamengo e mais um. Um zagueiro que o staff estaria insatisfeito, tá? Segundo o BolaVip, tá? Apesar do que o BolaVip, óbvio, tem matérias muito sensacionalistas, mas a redação deles melhorou muito. Eles estão com uma equipe boa e têm trazido notícias interessantes, tá? E eles dão crédito para as notícias, tá? Então, o seu staff estaria cansado de esperar que o atleta tenha uma oportunidade entre time e profissional, né? Segundo a reportagem, um dos casos é o zagueiro Clayton, revelado nas categorias de base do clube. Jogou recentemente. Alguém me lembra qual foi o jogo que ele foi titular aí, que jogou bem? Vocês podem me lembrar? Ele jogou bem, ele jogou agora, cara. Eu sou o Vascaim. Até maluco, tá amarrado. Só porque eu gosto do Gabigol e torço para ele melhorar? Tá falando besteira, cara. Contra o Grêmio, boa, boa. Valeu, valeu, meus amigos. Valeu, irmãos. Contra o Grêmio. Isso. E eu gosto do Clayton, cara. Eu não queria que ele saísse, não. Bom jogador, sabia? Bom jogador. Foi revelado nas nossas categorias de base. É bom jogador. Sempre foi tratado como muito promissor, mas nunca teve um espaço grande, assim, né? Jogou contra o Grêmio esse jogo aí, mas já não tá mais jogando de novo. Então, o seu staff tá cansado aí de esperar que o atleta tenha uma oportunidade. O Tite elogiava bastante o jogador, mas não deu sequência na equipe. Seus agentes vão procurar propostas na Europa, segundo o Bola VIP. Não conseguimos falar com o empresário do jogador, mas faz sentido, sabe? De repente jogar em Portugal, ganhar rodagem. Quem sabe até num Red Bull Bragantino, como foi feito com o Matheus Gonçalves. Precisa ganhar rodagem. Não dá pra ficar parado, né? Um jogador do nível do Clayton, não dá pra ficar parado.